oi guarda vidas o que é guarda vidas guarda vidas salva vidas tu ta filmando ta filmando ta filmando eu tenho que fazer a introdução eu achei que a gente poderia ta muito bem matando roubando se fosse tu indo mas nós estamos aqui em vitória não nós estamos em vila velha vila velha a gente ta aqui em vila velha vila velha vila velha vila velha ai eu não sei gravar a introdução ta assim eu to te vendo não vou olhar relax não vou fazer o primeiro vlog vila 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 oi vila 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 Tô subendo Ah, você tá filmando? Tô Tá filmando? Tô filmando Deixa eu mostrar meus óculos que não estão molhados Tá Que bom dia hoje e não é cheio de sol Que amor Que a gente tá fazendo Mas tu pode falar, eu deixo Fala Deixa Aproveitar o dia de chuva aqui em Vila Velha A gente só pega a chuva Tá emburrado agora Ó Vamo fazer o passeio Vamo fazer o passeio então Pô, você não quer fazer o passeio não, pô? Legal que eu tô filmando lá esse Eu tô filmando lá o helicóptero Vamo fazer o passeio então, pô Você não quer molhar o pé não? Tipo, se a gente for pra lá vai ter só nós Vai ser tipo a Lagoa Azul Nós não iríamos Esquece da gente Mas acho que nem vale mais a pena a gente pra lá Que o que é? Que barranco Tá filmando? Hehehe Ai, querido Pela cara do Maiko a água não tá quente Vai ver o meu celular, deixa eu ver então Tá com meu celular na mão, deixa eu ligar Ô Maiko, guarda ele, o Maiko é sério Tá gelado ou tá quente? Não tá quente? Não sei a senhora, não tá gelado Não tá tão gelado quanto antes Mas tá gelado E essa mão aí? Não, o legal é que o meu traje aqui né Eu tô de vestido e de tanga Só com areia no rosto Eu pareço uma tartaruga Parece uma tartaruga ninja Mas não Então, vamos dar uma caminhadinha O que? O que não grava hoje então? Hoje a gente tá subindo no Convento da Penha E a gente recém entrou e já tá Tô cansado Eu não Vamos ver até Até onde a gente aguenta A tia pente boa de morte Cara, não dá nem pensar né Olha a parte que a gente vai ter tênis Não, aqui não tem problema acho Mas é um velho, quer que eu leve? Tem cachoeira aqui? Tem Mas olha o barulho Aqui é Aqui é um balneário Aqui é um balneário Vetei né? Pois é, tu tá falando Não acenda as velas fora do queimador É, ela não falou apenas que era uma caminhada Não consegue subir desde este bolo Não consegue subir desde este bolo que dá pra mim Não consegue subir desde este bolo que dá pra mim Você não chega Ai... Estou perdendo. Uh! Estou perdendo. Estou perdendo. Foda, né? Ai... Meu Deus, essa câmera é mais pesada do que... Não, para carregar assim que eu estou falando. Ai, ai... É uma carona? E aí, Maiko? Conte-me a experiência de ter sol pelo menos um dia. Em Vitória. Quer dizer, em Vila Velha. Tem sol. Sol que esquenta. Sol que esquenta. Nem tanto, né? Não está esquentando tanto, mas... Nossa. E o medo de cair ali? Na verdade é mais. Será que dá para morrer se cair? Ah, depende, né? Um lagarto ali. Que coisa linda, né? Aquela lá é a ponte que cruza a Vitória. Vitória e Vila Velha. E Vila Velha. A ponte, né? A segunda maior ponte. Tem quantos quilômetros? Três, né? Olha que prainha bacana ali. O que, Maiko? Prainha aqui, ó. Onde? Ah, ali. Por isso que é prainha, eu acho, né? Não sei. Estou falando, estou falando besteira. Ah, pode ser. Ah, como está bom. Gente, o tempo hoje parece que está feio, mas está lindo. Para nós que estamos pegando só a chuva, hoje está perfeito. Será que lá é a curva da Jurema onde a gente estava? Acho que sim, né? Porque lá tem aquele V, tá vendo? Aquele, aquele... Cadê? Lá perto daquele prédio com as janelas azuis. Sim, lá é a curva da Jurema, acho. Ah, aqui não dá para ver da câmera. Essa aqui é a visão de cima do Converte da Venha. Cê é louco, mano. Que visão! Essa ponte não acaba nunca? Agora a gente chegou na Praia da Costa A gente saiu da Convento da Penha Tá sabendo legal o nome, hein, ó E viemos pra Praia da Costa De ônibus mesmo, porque aqui a gente tá Pegando ônibus por tudo E é muito lindo, aqui tem uma ilha Não, é verdade Pode acabar naquela ilha, tu sabe? Que é? Aquela ilha lá Pode ser a ilha do Moreno, ou não, não fala isso Porque eu não sei Vamos descobrir? Peraí Nossa É, esse por aqui Parece que a Ilha do Moreno É morro, velho Pô, calar ainda É morro do Moreno mesmo Aham Ah, tem, ó, tem, é bonito Ó, olha que massa, Gê Vá, ó, Gê Vá, ó, Gê Vá, ó, Gê Que massa, Gê Vá, ó, Gê Vá, ó, Gê Não tem A gente desceu aqui na Orla Na Orla? Orla Na Orla? Porta A gente desceu na Orla Porteira O Maiko tá ironizando o meu sotaque de Porto Alegrense Não Não? Eu também falo assim na realidade, né? Sim, Miro É que aqui você tem que puxar um pouquinho, entendeu? Aqui é um sotaque meio, meio carioca com espírito santo, entendeu? Com capixado, entendeu? A gente não conseguiu identificar muito, entendeu, pô? Eu já misturei mais um carioquei Eu não sei o que você fez aí Oi, gente, bom dia Hoje é domingo E hoje eu vou filmar um pouquinho mais pra vocês Eu vou pra Guarapari Que é alguns quilômetros aqui de Vitória E agora são... 7h20 da manhã Olha, eu tô meio dormindo ainda Botei biquíni já Tô esperando o meu namorado se arrumar ali Pra gente poder descer pra tomar café E, gente, vocês estão me pedindo pra gravar Gravar bastante coisas do vlog Mas na praia é difícil Porque a gente quer aproveitar o máximo possível Assim do mar e as coisas E fica ruim de ficar carregando câmera e tal E celular até mesmo Então eu tô gravando o máximo possível que eu consigo pra vocês, tá? Esperem que vocês não fiquem chateados E fotos é bem mais fácil de tirar Porque o celular é pequenininho, né? É mais fácil de guardar, de segurar Mas, mesmo assim, eu vou gravar o máximo que eu consigo pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês rapidinho o quarto, assim Bem rapidinho mesmo, porque tá tudo na zona, gente Gente, a gente é muito bagunceiro, sério E hoje o dia tá bem bonito Vai fazer um dia muito bonito, graças a Deus Então eu espero que vocês gostem Então, esse aqui é o quarto, ó Bem por cima, aqui a porta Aqui tem um frigobar, TV Uma mesa cheia de bagunça Duas camas que a gente juntou E aqui tá fora da pousada E hoje o dia vai fazer um dia bonito Tem poucas nuvens no céu, ó Aquela nuvem bem fininha, sabe? Pra espalhar durante o dia Pra tomar café a gente vai ali Então é isso Eu já volto pra falar mais com vocês E mostrar o meu dia A gente tá aqui Três praias Oi? Três praias, elas têm uma Ou só, as três são três praias Acho que é praia um, praia dois, praia três Opa Não sei mesmo Ah, olha aquela Vamos ali naquela pedra ali, ó Vamos ali? Aqui, a gente pode ficar aqui, ó Rasinho ali Aqui nessa parte, né? Dá orgulho, né? Ruim é que pra chegar aqui Tem que fazer uma trilha muito Muito extensa Então, gente, tô eu aqui só no bagaço Pra falar pra vocês que a gente já voltou de viagem E explicar o porquê que eu não gravei tanto pra vocês Esse vlog Eu sei que vocês gostam muito de vlog Mas, infelizmente, dessa vez eu não consegui gravar muito Muito tempo de vídeo pra vocês Muitas coisas interessantes Bom, primeiramente que a gente ficou cinco dias Lá no Espírito Santo E desses cinco dias Três dias choveram Então, os únicos dias, assim, que tiveram sol mesmo Foi os dias que a gente quis aproveitar Que a gente quis conhecer todos os lugares possíveis E graças a Deus a gente conseguiu conhecer bastante lugar Claro que ficou faltando muito lugar Mas a maioria, assim, as nossas prioridades a gente conseguiu conhecer Então, nesses dois dias que tiveram sol A gente quis aproveitar o máximo possível, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado Que vocês me desculpem Mas na próxima viagem eu prometo que eu vou me organizar melhor Eu até quero comprar uma câmera à prova d'água aqui Ou, tipo, a GoPro Ou aquela Sony Action Então, vai ser bem melhor de gravar vlogs, assim, em viagem pra vocês, tá? Ah, essa última praia que eu mostrei pra vocês Foi na ilha de Pituã Na praia de Itapuã Que fica em Vila Velha É uma ilha magnífica Vale a pena vocês conhecerem Então, é isso, gente Por favor, me perdoem por não ter gravado tanto Que nem vocês queriam Mas, deem joinha nesse vídeo Pra me ajudar no divulgação Pra eu saber que vocês querem mais vlogs E é isso, gente Se inscrevam no meu canal Me sigam nas redes sociais Um beijo e até o próximo vídeo